Que porra é essa aí? É porque ele nunca morreu antes. Comigo é na chibata. Já apanhado de toalha? Pare que eu não bato em mulher. Mas eu bato em homem. É mesmo o luxo ou elógico que é sensual. Tá dormindo do que o homem não. Já superpimenta os apunhalando de coração. Se for pra terra, a bola do apaião. Tem com ignorância? Cuidado comigo, não se aproxime. Sou muito bom no raxi, ó. Ah! 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 Ai, 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 ai! É coro me giá. É coro me giá. É coro me giá. Oh, pena te enai, não estupidas.